Por que o português é tão difícil para os gringos? Se você está assistindo esse vídeo entendendo completamente tudo do que eu estou falando, parabéns! Parabéns para essa pessoa, você é aquele sortudo que nasceu na família que estava falando português e você estava aprendendo essa língua desde você é criança? Ou você é aquele guerreiro gringo que lutou pelo entender, pelo falar, pelo poder escrever nessa língua? Lutou pelo seu direito, saber português. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português já faz muitos anos. Quantos anos eu já estou estudando português? 24! Errou! 3, 4 anos, algo assim. E eu vou falar com certeza que eu ainda não aprendi essa língua, porque o português é de verdade uma língua muito, muito difícil. Com certeza você já ouviu essa expressão que o português é a língua mais difícil do mundo. E agora eu sou como uma estrangeira, vou te dar 10 razões que deixam a língua portuguesa tão difícil que eu realmente fico com muita inveja para as pessoas que tinham oportunidade para aprender isso quando eram crianças. Só para dar um contexto, quem não me conhece, eu sou russa, eu moro no Brasil já há 4 anos, antes de aprender português eu já falava inglês, então eu já tinha experiência para aprender uma nova língua estrangeira. Mas uma coisa é aprender inglês, outra, ou muita outra, é aprender o português. Então já prepara a pipoquinha, verifica se você já se inscreveu no meu canal, isso absolutamente de graça é só hoje, é somente hoje, então não perde essa oportunidade, clique para se inscrever no canal e bora para o assunto. Por que o português é a língua mais difícil do mundo? Razão número 1. É uma língua viva. O que quer dizer é que a língua sempre recebe algumas novas palavras, ou inventa algumas novas palavras, ou inventa algumas novas expressões, ou a regra pode ser mudada, ou a língua antigamente era uma, agora é outra. As pessoas dos livros falam do jeito mais antigo, e agora nas ruas, no dia a dia, eles falam de um jeito um pouco diferente. Então não adianta aprender português morando no seu próprio país, não sei onde, em algum outro país, 20 anos atrás, e pensar que agora, 20 anos depois, você vai chegar para o Brasil e você vai entender tudinho. Já vou dar um spoiler, você não vai, só desista. E eu ainda estou falando sobre o Brasil inteiro. Ainda vamos lembrar que tem regiões, e em cada região pode aparecer alguma nova expressão, alguma palavra que sou desse região mesmo, né? Então é como seguir todas essas mudanças? Como saber sobre todas essas autorizações? Atualizações, né? As soluções são uma, você tem que mudar para o Brasil. Surpresa! Realmente, vocês têm que considerar esse momento muito importante, que existem as línguas que são basicamente, não mudam, talvez só um pouco, essas diferenças, essas mudanças, nem tão perceptíveis como aqui no Brasil agora. Vamos pegar um exemplo bem próximo, língua russa. Se você aprende o russo pelos livros, você vai conseguir entender o que as pessoas falam. Pode ser os adolescentes, as crianças, eles têm algum seu próprio jeito de falar, mas essas pessoas, adultos, em geral, de verdade falam como é escrito nos livros, como está nos filmes, como é na TV. Realmente, é do mesmo jeito. Enquanto isso, no Brasil, não! Razão número 2. Diferentes sotaques de cada região do Brasil. Uma coisa que eu já citei e agora vamos prestar mais atenção nisso. De novo, vou dar a língua russa como um exemplo. Se você vai aprender russo em casa, você pode ir para o capital, para Moscou, você pode ir para outra cidade, São Petersburgo, você pode ir para o Murmansk, você pode ir para o Sul, para o Soit, você pode ir do outro lado da Rússia, para o Vladivostok. E você vai entender todos, e todos vão entender você. E você nem vai perceber a diferença entre sotaques, porque não tem. Até se você vai perguntar aos russos se tem diferença em sotaques, eles até vão falar que tem. Aquela diferença que uma pessoa fala O, outra pessoa fala O. Percebeu a diferença? Eu vou mostrar para você agora a diferença. Porta, porta, porta. Isso é a diferença em sotaques, meu bem. Seis reais, seis reais, seis reais, seis reais, seis reais. Isso é a diferença entre sotaques. Quando a letra se muda, literalmente, tipo, vocês pegam isso como se fosse um sotaque, mas para os gringos, isso é a mudança da palavra. Porque a letra S vira X, que não tem nada a ver uma com outra para os gringos. Mas isso ainda é nada comparado com os nomes diferentes das mesmas coisas nas diferentes regiões do Brasil. Caramba da minha vida! Se você quer entender um brasileiro, talvez você não adianta aprender um português só. Você vai precisar aprender uns cinco portugueses brasileiros. Mandioca, mas é aipima, macaxeira. Tem que aprender essas palavras também. Mexerica, mas também tem que aprender tangerina. Bergamota. Eu escrevi aqui mimosa. Achei na internet que em algumas regiões as pessoas falam ainda mimosa. Lombada, também tem que aprender quebra-mala. Pão francês, também tem pau de sal. E é claro que não podemos esquecer o quesitinho. Isso porque a plataforma não tem problema que eu tô usando essa palavra, né? É pauzinho, é pra comer. É cacetinho. Pequeno. E outra coisa que eu nunca disse que eu aprenderam, eu preciso ler isso. Tem simáforo, né? E eu pensei, fuh, deu certo, aprendi palavra. Não. Simáforo, farol, sinaleira. E ainda tem sinaleiro. Algumas regiões nem decidiram. É masculino, feminino. Pode ser isso, isso. Então, em vez de aprender uma palavra pra alguma coisa, não. Tem muita mais fala quais mais tem nos comentários, se eu quero saber mais. Porque os estrangeiros no Brasil têm que aprender não só o nome de uma coisa. Mas você tem que aprender, às vezes, os cinco nomes pra uma mesma coisa. Que vira a língua muito rica. É claro, mas imagina como é complicado, né? Razão número... Razão. Razão. Eu nem tenho certeza qual palavra razão. É razão? É sim. Razão número três. Os gêneros. Os gêneros. Olha que difícil. Os gêneros. Você vai pirar agora. E para-se. Você sabia que a maioria das línguas no mundo não tem os gêneros? É? Você ouviu tudo certo. Maioria das línguas no mundo não tem ela, ele, mesa. É mesa. E não tem gênero. Sabia, não? TV, parede, céu, qualquer coisa. Tudo é sem gênero. Então imagina quantas coisas ficam mais fáceis quando você não precisa falar que é uma mesa ou um mesa, o céu, a janela. Já você só chama as coisas sem pensar, sem destruir a construção. É isso. Você não precisa pensar em minha ou meu. Ele é a ou o, um ou uma. E os brasileiros, aquele certubus que tem gêneros na língua deles e tem que aprender sempre, tem que entender. Porque infelizmente aquela regra que é A no final é feminino e O masculino, não tá dando certo. Japonês, armênio, chinês, inglês, húngaro, sueco, neguês, toda a grupa das línguas mongais. Monguês. Línguas turcas, finlandês. Aliás, falando do finlandês, eles nem tem ela e ele. As pessoas também não tem gênero lá. Lembra meu vídeo com Ceci, chinesa, eu peguei entrevista com ela maravilhosa sobre como ela mora no Brasil, como o Brasil mudou ela para sempre. Depois assista. Aliás, se você não assistiu, porque o vídeo é muito curiosa. Curioso. Então ela tava falando exatamente sobre isso. Em chinês, não tem gênero. Para ela, foi meio que estranho, difícil. que agora tem que botar os gêneros para cada objeto em casa, na rua, na vida, no mundo. Agora que eu sou da Rússia, quem estudou russo ou tinha conexão com russo, talvez saiba que em russo tem três gêneros. Masculino, feminino e neutro. E isso facilita para mim estudar português? Não, complica! Jesus Cristo! Porque é muita coisa que para mim, toda a minha vida, era feminino, por exemplo. Agora em português, é masculino. Um exemplo maravilhoso. Na cabeça de todos os russos, Brasil é mulher. E em russo a gente fala Brasília. E sempre na cabeça vem aquela mulher linda com todas essas frutas, com todo esse charme, com toda essa paixão, com toda essa energia brasileira. E sempre vem essa ideia, alguma não sei quem é, Carmen Miranda, imagem de uma mulher linda, poderosa, alguma dançarina. E você chega no Brasil e agora tem que entender e aceitar que o Brasil é o Brasil. É meu Brasil. Como estava cantando eles, Regina. Eu... Porque a língua também é feita muito em nosso visão do mundo. Como a gente imagina as coisas. E quando tem um gênero e outro, complica. Você agora tem que de verdade pensar em português. Porque se você vai continuar a pensar na sua língua, você sem parar vai confundir tudo em cada, cada... Como se chama? Não sei. Cada expressão que você fala. Porque muitas palavras têm gêneros pelo contrário. Algumas têm mesmo, alguns são pelo contrário. Por isso, é óbvio, se o português brasileiro não tivesse gênero, seria ser muito mais fácil. Agora, com o que tem, aí já complica, né? Razão número 4. Os sons em língua portuguesa. A quantidade dos sons em língua portuguesa é gigante. É de verdade. Agora você pode pronunciar alguma coisa bem rígida, tipo porta, tarefa, cama. É muita... E depois do nada veio... Coração, mamão, inexplicável. Que é muito diferente. É som muito poético. E depois ainda tem outra grupa das palavras que são tão bem diferentes, que acaba com de, geralmente. Cidade, igualdade, liberdade. Então, acaba ficando que a diversidade dos sons é muito grande e você precisa conseguir ir pronunciar tudinho. Bem-vindo ao português, gringo. É claro que depende da língua nativa do gringo. Algumas sons podem ser mais difíceis, algumas são mais fáceis, depende. Mas o que é o unidor de todos os gringos é os sons nasais. Minha nossa senhora. Eu ainda não sei o que estou pedindo na pedaria. Se eu estou pedindo pau ou pum ou não sei. Eu não sei. Eu já somente mostro com o meu dedo que eu quero isso, por favor. É só. É uma das minhas novas fobias. Porque eu sempre tenho medo de pedir um pau e provocar uma crise de riso na pedaria inteira. Por isso eu até comecei a comer menos pão no Brasil. Você sabe? Realmente. Mamão, coração... Isso é muito difícil. Não, nada a ver, irmão. Realmente tem que imaginar que você tem sinusite. Você precisa praticar quando você está com gripe. E eu não estou brincando aí agora. Na internet realmente tem dicas que você tem que praticar, falar isso quando você está doente. Para entender para qual buraco o som está indo. Lembrar isso. Tipo, aprender, pegar esse jeitinho. E já repetir quando você está do jeito normal. Você sabe, gente? É assim. É assim como é difícil. Sem falar sobre todas as opções da letra R em português. Que pode ser qualquer som do mundo. Pode ser porta. Pode ser porta. 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 Qualquer. Pode ser qualquer. Você tem que aprender todos. Não me importo. Aprende todos. Razão número 5 é a gramática brasileira. Eu vou falar curto, mas vou falar tudo. A gramática da língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis que existem por ser completa de regras e também as exceções dessas regras. Isso torna a língua muito rebuscada e muito trabalhosa em você aprender em total. Eu não vou ficar muito nesse ponto, mas eu tenho certeza absoluta que você se aprenderá. Porque a gramática é muito importante se você quer falar essa língua realmente por trabalho, por morar em país, por ter umas conexões sérias. Porque se você quer só bater papo, é uma coisa. Mas já pra bater papo, até precisa gramática. Então, não tem jeito. É difícil. Razão número 6. E talvez uma das coisas mais complicadas, mais irritantes pra mim, pessoalmente. Meus amados cavaleiros de apocalipsis, sinais diacríticos. Vida longa para vocês, meus queridos sinais diacríticos. Vocês entendem que existe um monte das línguas, eu nem sei quantos. Talvez maioria das línguas no mundo também, que não tem sinais diacríticos. As pessoas têm, sabem o que é. Em russo não tem. Todas as línguas que eu sabia antes do português, não tem sinais diacríticos. A e A. O e O. Bem-vindo em português, em estrangeiro. Vovó ou vovó? Lã ou lá? Percebeu a diferença? Claro que não. Eu também, às vezes, não percebo ainda. Eu nem tenho certeza que eu tô pronunciando certo. Isso é um milagre que só o ouvido brasileiro consegue perceber. Isso como se fosse, sabe? Aquelas histórias que os animais conseguem ouvir os sons mais invisíveis, que o ser humano não sabe perceber. A mesma coisa como os brasileiros. Brasileiros é igual aqueles gatos que percebem qualquer vovô. Qualquer vovô, 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 vovô. Isso me deixa realmente indignada. Porque isso é muito difícil. Isso é alguma coisa que não adianta só aprender. Você pode ficar qualquer tempo que você quer com o livro, mas você não vai entender isso completamente. Você precisa passar por muito tempo ouvindo e repetindo. Então, as duas atividades que só com prática vai dar certo, só juntos. Porque se você vai aprender em casa sozinho, a gente não vai ter certeza nunca que você realmente fala isso que você quer falar. Sinais de acrílico são uma coisa muito difícil. Para pronunciar e para lembrar onde você precisa escrever, onde não. Pelo que eu sei dos meus amigos estrangeiros que estudam nas universidades aqui no Brasil, Educação Brasileira leva os sinais de acrítico super muito a sério. Tipo, se você escreve um textão gigante e vai perder um sinal de acrítico, ainda está tudo bem. Mas se você está perdendo mais do que três, já considerado muita erro, já considerado outra palavra, já considerado não sei o que, vai escrever de novo. Pena que não é vodka. Razão número sete. Agora vamos se divertir. Quando joga saldo os verbos, estou amando essa coisa. Então, um gringo está aprendendo português. Quando joga saldo o verbo comer. Eu como, ele come. Beleza. Em passado, ele comeu. E agora temos o verbo poder. Eu pudo. Eu posso. Ele pode. Da onde vem esse poço? Por favor. Ah, em passado. Eu pude. Da onde vem essa U? Pude. Eu pudeu. Não, não. Eu pude, né? E ele pode. Mas o verbo poder ainda é nada comparado com o meu preferido trazer. Caramba da minha vida. No passado, você acha o quê? Ele trode? Não, não, não. Ele trouxe. Com a letra X. Porque um gringo, vendo a letra X, ele vai ler trouxe. Ou pode ser trouxe. Mas é trouxe. A letra X está virando S, mas ainda ficando X. Como assim? Estou entendendo nada. Número oito. É outra coisa que eu amo do coração. Os outros cavaleiros de Apocalipse é os árticos. Agora imagina que tem muitas línguas onde não tem árticos. Tipo, realmente não tem. Russo, mas uma língua assim. A, o, um, uma. Não tem nada. Não tem. Uma menina? Não. Menina. Só. Eu quero que vocês vayam imaginar agora uma língua sem árticos. Moisés. Não consegue, né? Porque quando você aprende uma nova língua com árticos, é uma explosão do mente. É uma coisa que você não faz menor ideia. A diferença entre uma menina e a menina. Para um estrangeiro, é absolutamente a mesma coisa. Eu passei um monte de tempo para começar a perceber a diferença entre essas coisas. Que é, ártico pode ser assim, ele pode ser assim. Às vezes ele pode se juntar. Em, pode se juntar com á e virar na. Como assim? É, desapareceu para onde? Não faço ideia. Gente, isso é muito difícil. Agora, só com prática. De tanto tempo, o cérebro se está acostumado. Mas, em geral, isso é alguma coisa que não tem dificuldade de só lembrar. Você leu, aprendeu e só. Não, você tem que entender a diferença entre uma maçã e a maçã. E eu não sei. Imagina você precisar explicar para um estrangeiro que não sabe o que é árticos. Como eu, foi há alguns três anos atrás, né? Qual a diferença entre a maçã e uma maçã? Eu não sei. É difícil para explicar. E ainda mais difícil para entender. E depois, quando um gringo feliz finalmente vai entender, aí vem um outro cavaleiro de apocalipse. Os gêneros dos diferentes árticos. Já falei, né? Você pensa, ah, acabou com o feminino, acaba com o masculino. E aqui vem um problema. Quer dizer, um problema. Ou pode ser uma foto. Porque não é o foto. É a foto. É minha foto. Para quem trabalha com cantudo, como eu, agora eu já estou, está de boa. Mas, recentemente ainda, meus fotos, meus fotos, meus fotos, minhas fotos. Minhas fotos. E depois tem um monte de palavras que acabam com yeah. Então você pensa, a cidade, talvez seja fácil, mas o leite. E também pode ser a noite. Complicou. E quando você já pegou a lógica e pensa que tá bom, você acaba com ema, então é masculino. Como se fosse problema, dilema. Aí depois vem a palavra dia. Que não é feminino. Já tá bem masculino. E depois você também tem que entender como usar os árticos. Como os nomes dos lugares. Tipo, das cidades, dos rios, das regiões. E depois você tem que entender por que alguém é de Curitiba, mas alguém é do rio. Ou da Bahia. E quando você pensa que também tem que aprender gênero, aqui vem o Canadá. E ainda tem que entender o que fazer com Cabo Verde, Chile, Bangladesh e os outros. Ah, morre? Diabo. Razão número 9. Em português tem um monte de palavras que é tipo... Aquele, aquela, deste, desta. Daquilo. E nisso. Só pensa naquilo. Eu ainda não sei usar todas elas no jeito certo. É sempre depende de alguma vibe que tem que sentir. Não tem, não dá pra entender direitinho. Isso deixa a língua muito mais rica e muito mais complexa. E minha preferida aqui é... Cadê? Não sei. É muito doido, né? Tinha onde está alguma coisa e do nada caído paraquedas. Cadê? Não sei. E você já não tem certeza nenhuma quando você precisa usar cadê ou onde está as coisas. E ainda tem pela e pelo. E também ainda não sabemos o que fazer então com pelo do gato. Porque também é pelo. É claro. E essa é a número 10. Minha preferida. É expressões populares. Os brasileiros amam expressões populares. Nem minha gente. Não cadê? Gente em suas. Que deixam os gringos doidão. Porque nenhum gringo que aprendeu português pela internet ou pelos livros e chegou no Brasil recentemente não tem nenhuma chance de entender o que é o calcho pão do mango. Terminar em pizza. Rebolar no mato. Fazer vaquinha ou viajar na maionese. Nossa, não. Essa lista é infinita. Eu, preparando esse vídeo, decidi pesquisar na internet mais algumas expressões. E lá tem listas. Lista menor que eu achei. E tem 100 expressões populares. Quantas vidas você precisa ter para aprender todas essas? Eu, tipo, conheço algumas. Mas já tenho umas listas infinitas, gigantes. E isso é muito lindo, na verdade. Então vocês não precisam deixar de criar mais. Eu até gosto desse jeito. Eles te deixam confuso. E deixam a língua mais engraçada e fofa. Ou algumas expressões mais lindas. Isso é uma riqueza de diversidade brasileira. De criatividade brasileira. E de complicidade de língua portuguesa para os estrangeiros. Eu amei fazer esse vídeo para vocês. Porque isso é uma jornada sobre a língua portuguesa. Que é muito difícil. Eu não aguento. E realmente, por isso, faz essa língua ser ainda mais rica. Mais atraente. E muito gostosa de aprender. De falar, né, minha gente? Já deixou o likezinho para esse vídeo? Se inscreve no canal. Fala nos comentários tudinho. O que eu não falei o que você sabe extra. E até o próximo vídeo. Beijo no coração, minha gente. Até o próximo. Tchau, tchau.